e aí pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal infotec midi e no vídeo de hoje nós iremos instalar o linux 7.2 uma atualização aí não salvo engano não sei se foi atualização vazada ou é lançada ainda não sei se foi lançado ainda mas vamos botar aqui instalando junto com vocês tá bom então sem mais delongas vamos ao vídeo pessoal vamos instalar essa iso aí beleza então estou aqui pessoal na área de trabalho com o rofos e também estou com instalação em máquina real tá pessoal tô com com um linux aqui tá é essa instalação que nós vamos fazer uma instalação limpa só que eu vou fazer a dual boot aqui só para dar de exemplo porra está aqui para dentro vou mostrar os dois aqui para vocês observa uma coisa não foi identificado o pendrive porque o pendrive não foi conectado vai lá perto da máquina de lavar o bendito do pendrive olha só aí pessoal já identificou o pendrive né como vocês estão vendo agora é que nós iremos fazer e vamos colocar aqui em gpt porque é o modo de Deus do meu na minha placa mãe é é o fi e por isso que eu vou colocar gpt e como saber é qual é o seu e o seu a sua é o seu modo de Bios aí né e vai digitar em for ms 32 ms tempo 32 é um maravilhismo do caramba aí pessoal aí aqui a moda Bios é a UF é a câmera que tá escondendo né e acabando é só clicar e já vai você já procura aqui moda já tá aqui vai fi se se for Legacy então é MBR para a camanha Fox com as antigas já tem que colocar para poder botar NVMe e vou colocar suporte NVMe não vai prestar para instalar sistema operacional aqui já é USB já tinha eu já tinha instalado no notebook aqui e vou estar lá nessa máquina aqui é o sistema operacional que eu já me arrastei como vocês viram aqui vou colocar gpt se fosse legal você bota em BR e aqui só vou clicar iniciar tá caso não dê certo não foi 32 70 em TFS e dá certo tá mas é 32 acredito que vai dar certo certo eu para que vai fazer uma instalação limpa está lá no HD direto para pagar tudo aqui tá bom e e aqui pessoal nós vamos fechar e reiniciar o computador beleza e aí a gente vai teclar a tecla de boot no seu computador aí quiser lá no Google lá é novo f12 computadores aí da Fox com aí é a para a manhã F7 e que vai só para a manhã qual é F2 é de LED beleza iniciar e vou teclar é a tecla de de boot e aqui é F7 então você digita sem parar e fica apertando botão da teca sem parar e aí vai parar nessa tela aqui beleza meu pendrive aqui já identifiquei a UFI venda o produto pode vendo qual produto pode né tá inglês 2.0 então tem duas opção aqui tá pessoal pode tá USB UFI pode identificar outro nome e eu identifiquei porque aqui é o SSD né SSD está o sistema operacional atual e essa aqui é o SSD reserva tá aqui é outra coisa tá se aqui é onde você vai entrar diretamente aí no sistema operacional direto né e aqui aparece também outra opção tá mas aqui é aqui que é o pendrive tá tá com esse nome é geralmente aparece USB flash disco alguma coisa preferência para entrar vem pessoa procura ver o pendrive original aí beleza para poder dar certo pode ser que um pendrive paralelo dê certo mas é difícil hein eu vou clicar aqui vou até apertar o botão enter ok aqui é só apertar enter de novo já instalou negativo não instalou ainda não viu pessoal aqui ainda a gente vai ter que fechar instalar sabinho aqui deixa eu ver se tem aqui a opção aqui já fechou sozinho a gente vai aqui a instalar Linux aqui a install Linux ficou aqui família é a gente consegue iniciar a instalação joia 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 maravilha a inglês continuar não vou na cara em português aqui pessoal a gente chega aqui continua continuar feito isso tá feito isso família aqui ó teclado deixa assim mesmo aqui ele já vai fazer automático eu coloquei na hora de colocar o assento não funcionou então deixa assim mesmo tá é porque aí ele automaticamente vai identificar seu o teclado e aqui pessoal principal instalar programa de terceiro para placa de vídeo vai vai assim coloca aqui ó baixar a aula utilização Linux beleza continua nem demorou já voltei aqui o que acontece vamos clicar aqui aliás aqui a instalação né então o que que acontece se você for fazer uma instalação limpa limpa apagar disco e instalar o Linux então aí no caso vai apagar tudo e você vai instalar o Linux no lugar do Windows se você quiser fazer um do albuto com o Windows ou o Linux você vem aqui ó instalar o Linux ao lado Windows Out e por sinal já identificou aqui Windows o pessoal chegando aqui eu decidi apagar disco eu vou fazer uma instalação limpa beleza e aí eu vou dar continuidade aqui e aqui é o seguinte aqui você vai escolher aonde você vai estar lá tem dois SSD vou escolher pessoal esse daqui mesmo 240 certo e vai ser usado disco inteiro beleza depois eu vou estar trazendo aí um vídeo aí do albuto sobre essa desse Linux eu souber apenas aqui anunciar atualização certo para vocês aí atualizar o de vocês aí beleza e aí a gente vai aguardar aí o término dessa instalação então enquanto isso vai ter rápido aqui então você só fica com o motor esquerdo mouse sobre o local do Brasil aqui ó aonde você quer deixar o horário deixar que São Paulo em São Paulo ao mesmo horário de Brasília né ele quer continuar e aqui pessoal você coloca o nome aí você quiser a senha e a senha não é diferente essa é muito fácil que você quiser vou colocar uma coisa aqui simbólica e dá para continuar simples assim não tem restrição de senha e nem de nome aí você coloca na sua cabeça e aqui nós vamos aguardar o término da instalação só feito isso você vai clicar agora e reiniciar depois de de reiniciar pessoal ele vai vir já pronto para você usar e fazer as configurações chegando aqui pessoal remove o pendrive e aperta a tecla enter bom pessoal chegando aqui você coloca a sua senha o e o logo já vai entrar automático aqui a senha você ter colocar e tudo que você for fazer aí do no Linux aí no sistema operacional você tem que usar essa senha e você pode fechar vamos para a tradução aqui você vai escrever language language feito isso você vai instalar o suporte tá pedindo para instalar o o suporte e coloca a sua senha a beleza ok pessoal vamos agora é instalar né o idioma né aqui tem o inglês e tem o português que você vão fazer tá vendo aqui o português também apagadinho você vai arrastar ele aqui para cima e coloca ele no primeiro e ficou aí você vai é tão Apple sister-wide coloca tua senha aí e de uma mais uma vez a senha coloca feito isso pessoal já tá aí o português e você vai precisar reiniciar a sua máquina tá certo aqui você vai reiniciar sua máquina tá certo vou te mostrar mais uma coisa aqui aqui ó se inscreve aparência e vai aparecer em inglês aqui ap aparece né fica em cima e aqui são os temas vou colocar aqui o Dark e fechou é um Dark é uma mais claro daqui compacto é um Dark Dark Compact a diferença tem mais ah tá entendi e ele é mais minimalista né as e as letrinhas né as legendas aos cantinhos tá e tem outros aqui tá você pode tá aí escolher então Dark mais acinzentado né e tem um esse daqui tem esse aqui em tem esse entendeu já foi esse aqui isso aqui é o normal matéria e matéria Dark e matéria Dark Compact entendeu e ele é mais arrumadinho né não é mais esticadinho né a resolução fica mais assim né aí clica com o botão direito do mouse aqui você consegue ver os processos tá aqui você a resolução aqui você arruma não é aqui foi aqui foi aqui que arruma resolução da outra vez vim aqui arruma resolução e tá os olhos e sente mim display aqui está e aí você coloca a resolução vamos reiniciar aqui para poder o idioma traduzir para o português é pessoal de reinicia clicar aqui pessoal você pode fechar essa aqui e aqui para você quem que atualizar nome está aqui aqui que atualizar nomes já observa que tá tudo em português aqui certinho aí vamos aproveitar aqui com o botão de direito do mouse central de monitoramento do sistema a gente conferir aqui os processos tá você observa que os processos aqui é 210 tá 210 processos isso não quer dizer para você que está pesado e está travando está com leg isso aqui é uns 210 processos de desempenho né trabalhando para ter essa velocidade na não seu na sua experiência aqui entendeu e você observa aqui pessoal aqui é o link do site 7.2 confirmando né a pernil a lançamento né a build que seria no um índice a build aqui no caso o que é né de lançamento é 6.8.0 45 tá como vocês estão vendo aqui arquitetura aqui tá dessa forma aqui e os 8 meses 64 né que eu vou estar ali né mas é porque tá 18 mesmo a gente desenrola isso aí aqui no caso eu queria ver mais outra coisa aqui era só essas as informações mesmo que eu precisava ver tá as informações serviço a gente já viu processo tal beleza só também usando teclado aí teclado não tiver enganado teclado você liga aqui no terminal também se simula aqui na barra de tarefa o terminal é como se fosse cmd no Windows é se você tiver com teclado tudo aí apagado acredito eu que é x7 led led 3 se não tiver enganado ou tem uma coisa de traço é isso mesmo aí o teclado ele liga tá de 7 led teclado liga entendeu é você clica sul do sul passo do sul certo aí você coloca a senha tá coloca a senha e aí pessoal já apareceu aí é o root aí desbloqueado aqui ó e é o acesso tá assim a mesma de longon aí você coloca assim é gente tá pessoal lembrei a PT traço o jet update e para escrever de novo update ele começou aí atualização de drives é só quando você colocar a senha aperta a tecla ENTER tá para ele funcionar agora pessoal coloca assim para ele completar é a PT traço o jet update espaço você coloca esse símbolo aqui de esse símbolo aqui tá depois você coloca a PT traço o jet upgrade o upgrade da tecla ENTER certinho e aí tá perguntando e é isso ou não ou sim ou não né fazer esse inglês né eu coloquei é e aí pessoal ele vai vai começar a precisar os drives aí beleza você pode também buscar mais para atualizações por caso aqui pessoal na legenda aqui ó a gente vai clicar aqui com o botão é do mouse aí vai preferências tá em tem preferências para você mudar o teclado avançado aí você tem aqui o inglês aí você vai adicionar e coloca o português o pertinho você vai usar o português e assim nesses três pontinho aqui tá vendo pessoal esses três pontinhos vai liberar os outros idiomas aqui e travado português você coloca português Brasil tá ele vai detectar automaticamente seu teclado e tem aqui nada de que está bem não mas vou desse aqui tá pedir para detectar aqui você pode remover ou senão você deixa porque caso o seu teclado seja seja game até mecânico né então às vezes ele tá no nome de forma é inglês né no caso aqui é você remove deixa aqui em português e primeiro pode adicionar o inglês depois tá certo aqui é a respeito de emoji aqui no caso já não mande mas aqui já pode deixar aí tá bem português e tem português português dá ok e tá português não tem mais opção em português no Brasil português no Brasil será que não tem e puxar aqui aqui apareceu aqui português 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 não tem aqui do Brasil dá o que aí pessoal beleza avançado beleza fechou pessoal então aqui tá atualizando e tá atualizando os driver só espera terminar atualização e aqui pessoal até aqui então e está nosso nosso Windows aí você usa o terminal para instalar aplicativos a quem já mancha manja doendo visão fez um belo aí que manda do 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 Linux aí tá suave e aí pessoal já terminou aqui instalação beleza beleza é só fechar aqui e cortou bastante aí pessoal cortou bastante aí o Linux aí 7.2 valeu